Tanque cheio e vontade de sobra. Vamos lá então? Vamos lá! Fala raça! Estão começando mais um motovlog aqui no YouTube. Hoje saindo da linda Garopaba, cidade que eu amo tanto. Todo final de ano eu venho passar minhas séries aqui. Acho que falhei uma vez nos últimos 10 anos. Eu falhei uma vez em vir para cá. Garopaba é uma cidade linda, adora praia, bonito, tudo. E vamos dar um pulinho em Floripa. Quero dar um pulinho na Harley. Eu quero conferir os 11 modelos da Harley, cara. Esses 2018 que eu não vi ainda. Eu vi uma pessoalmente. De repente, vou pegar um test drive, não sei. Negociar alguma, quem sabe. E hoje eu não vou estar tão animado porque... Estou me recuperando da porra de uma infecção alimentar. E amigo, infecção alimentar sabe como é que é, né bicho? Que nojo! Pois é, é isso aí. Putz, esqueci de colocar as moedas no bolso. Se eu tiro a carteira lá, vai pagar. Aqui tem um pedágio indo, vou ter que pagar indo e pagar voltando. Mesmo... Pô, a Santa Catarina tá de parabéns, cara. O... Eu acho que é um dos únicos estados que cobra pedágio de moto. Porque, afinal, moto danifica muito a estrada, né? Então precisa cobrar um puta pedágio da gente. Caralho. Tênizinho branco. Só pra sujar. Ficar no estilo, mas é mais pra sujar. Ganhei o elogio da moto no poço, fiquei feliz. O carinho olhou. Ah, que máquina, guri! Ah, gostei, né? Quem não gosta de ter a moto elogiada? Deixa eu ver se tá... É, tá bem apertado o suporte. Tá firmezinho, como diz o Negudi. Esse cara tá mantendo uma distância violenta do da frente, hein? O que é ruim é que quando abre pra ultrapassar é que tem que quebrar a mola. Aí não tem como. Vamos lá, a estrada vai ser legal hoje. Provavelmente deve estar tudo parado, porque hoje é sexta-feira indo pra Florianópolis, que tá cheio de argentino, cheio de Paraguai, cheio de Uruguai. Eu quero ver. Vai ser legal, estradinho. Vai ser legal, vai ser legal. É, amigo. Essa viagem tá sendo do caralho, meu irmão. Eu só tô comprovando uma coisa que eu já sabia. O litoral de Santa Catarina é mais bonito que tem. Só tô comprovando que eu já sabia. Aí, um eu passei. Fecha a viseira e vambora. Câmera não tá no lugar. Tô com luvinhas. Vocês tão vendo que isso aqui tá mais vermelhinho? Tá mais vermelho do que é pra tá? Então, tava vindo pra cá. De Itapema pra cá, tá meio mal. Decidi não gravar por causa... Ainda tava me recuperando da infecção que eu tive. Coloquei uma camiseta, uma camisa. E a luvinha, como sempre. Luvinha de praxe. Peguei e coloquei e a camiseta deu aquela subidinha. E o animal aqui esqueceu de passar protetor solar. Amigo, cheguei. Tava só com essa marquinha aqui vermelha nos dois braços. Só do espacinho que tava sobrando. Tô morrendo de calor. Mas o ruim de eu colocar a camiseta que eu ia suar que nem um porco. E não ver nos comentários já me encheu o saco. Nada, a camiseta é protegida. Então, meu irmão, eu não tô fazendo rolê bola de fogo que nem essas galeras de Speed faz. Tô fazendo rolê de boa. Tô fazendo rolê suavinho. A garrafa é uma cidadezinha pequena, cara. Uns 80 quilômetros pro sul de Florianópolis. Cara, pra mim, é uma das melhores praias de Santa Catarina. Sem brincadeira, é uma cidadezinha pequena, bem cuidada. A praia é bonita. Não é que nem Itapema. Cara, Itapema é região dos lagos de Santa Catarina. Onde todo mundo vai, é sujo. Todo mundo sabe que é feio. Ninguém gosta. É o Armandinho? Não é por nada, mas o cara era igual ao Armandinho. O cara da motoca ali atrás não quis passar, velho. O cara tá trabalhando. Ela aí, galera. Quando tá alguém trampando na moto e você no corredor, você dá a passagem. Porque o cara tá trampando, cara. O cara tá fazendo o corre dele. Não é que nem tu que tá de férias fazendo um rolêzinho. É, amigo. A Shadowzinha, quando eu preciso de fôlego, ela tem. Aí, ó. Não é pra fazer que nem aquele babaca daquele motovlogger de São Paulo. Eu não me lembro qual o que é. Nem vem chutar no homem aqui que o cara, ele tem poucos inscritos também. Que o cara ficou empurrando o motoboy, cara, no corredor. Anda, anda, vai te passar. E tirando de giro atrás. Cara, ah, vai tomar no cu. Aquele cara é um babaca. Puta de um babaca, velho. No meio motovlogger, cara, é um dos mais babacas. Eu vi, eu olhei aquele vídeo dele e fiquei revoltado. Fui lá, xinguei nos comentários, claro. Dei aquele deslikezinho padrão. E fui dar uma olhada nos outros vídeos dele. Cara, o bicho só tem vídeo bosta. O cara só tem vídeo falando merda. O cara só tem vídeo que desmerece a galera. Que tem moto menor. Pô, deu uma raivinha. Deu uma raivinha, sim. Ó, ó, ó. A Harlona, a Harlona, a Harlona. Mentira, Shadow. Parecia uma Harlona, hein. Ganou bem. Pô, é lá de Alvorada esse carro. Alvorada diz que é um lugarzinho meio punk lá no Rio Grande do Sul, cara. Até na peça do printinho básico eles brincam, cara, que os guardiões lá do céu, eles brincam que Alvorada, aumentar a guarda, que Alvorada baixou em peso. Aumenta a ronda aí que tem muita gente da Zona Norte. Que Alvorada vem em peso. Mas sei lá, também não conheço muito o Rio Grande do Sul pra falar. Tô só falando o que eu ouço. Como é de costume. Eu acho interessante no litoral que qualquer coisa tem... É, o prefixo de qualquer negócio, tech, mech, foot, qualquer prefixo. E o sufixo mar. Em todo lugar é incrível, cara. Pode ver, é, tech mar, é, foot mar, carro mar, qualquer coisa eles colocam. Faltou a criatividade, bota o estilo do negócio em mar depois, que daí a gente se vira. Vamos nessa. Vamos dar um pulinho em Floripa, Ilha da Magia, coisa linda. E já vamos dar le pau. Deu um espaço. Na gata e soco nos gatinhos. Agora sim, 110. É como eu falei, galera, eu não vou. Não é um rolê-bol de fogo, pô. É um rolê de boa. Vamos mostrar que a Xadonzinha tá na onda. Aproveitar que não tem radar. Xadonzinha voadora. O cara me fechando. Beleza. É o quê? Argentino. FRF. Isso aí, vai a mais de 60 aí, espertão. Os caras tem um radarzinho aqui, ó. Já apanha em você. Só na pistoleira. E aqui volta a 60. A gente desce. Opa! Me tirou do banco. Olha, que tesão de estrada, cara. Melhor que isso, só uma serra. Ah, caralho! Essa foi forte. Até bem que eu tava esperto e levantei. Que porra é essa? Ai, que bom. Além de ter um galho, tem o resto de pneu de caminhão. Eu não sei por que que tem esse resto de pneu de caminhão, cara. Caminhão sempre solta essa bosta. Por que que solta? Não pode? Vocês, se algum de vocês que assiste, que tá assistindo esse vídeo, é caminhoneiro, me responda essa merda. Por que que tem essas porras do rodado, do pneu que solta o caminhão? Me explica. Bem na moral. Porque não faz o menor sentido. O pneu é feito pra ir gastando aos poucos, não pra soltar uma lasca de uma vez. Me explica, caralho. Aí, já vou adiantar outro vídeo que eu vou falar que eu não gosto de caminhoneiro. Não gosto de carreta. Ô, amigo. Assim não. Assim também quebra o celular. Ô, celular do demônio! Ele ficou na vertical. Não é pra ficar na vertical, não. No direita! Deixa eu esperar aqui, rapidão, arrumar essa bocha de uma vez. Eu não vou chegar em Floripa com essa porra assim. Senão lá eu vou me perder. A certeza absoluta. Pronto. Se Deus quiser, essa porra agora não dá mais problema. E aí, meu chaveirinho. Esse chaveirinho é forte, cara. Ai, demônio! Caraca, meu irmão! O que que atropelaram? Ele é um urso! Meu irmão, aquilo era um urso! O tamanho! Não, vai querer ultrapassar agora. Caminhãozinho do foot-trunk. Isso é puro caminhãozinho do foot-trunk. É um viajinho tranquilo, hein? Quando eu chegar em Florianópolis, eu já vou ter concluído a expedição. Eu já concluí, na verdade. Passei. Só que o Florianópolis é a cidade mais ao leste. E a minha cidade, cidade mais ao oeste. Cara, eu quero concluir de verdade isso. Porque eu já fui até a ponta ao oeste, cara. Eu tenho que ir até a ponta ao leste, cara. É uma questão de princípios. É, o movimento tá fluindo aí. Eu quero ver quando chegar em Floripa. Um carro de velho, brocha. Pô, o carrinho eu tô trocando pra tudo que é lado, hein? Eu vou bem na do meio. Que o inferno das motos também pagam! Deixa eu já pegar o money. Porque money que é good, nós não have. Se não levar, se não, não tava aqui playando. E nosso work é playar. Uma hora depois. Porra, meu! Duas horas depois. Motocicletas, um e... Olha, nem tinha que dar aca de Santa Maria. O cheadão tá em Santa Maria. Dois mil anos depois. Boa tarde. Deixa eu encostar aqui agora, pra me organizar. Rapaziada, eu vou continuar esse vídeo depois. Porque agora eu tenho que organizar essa caralha. E ver se a bateria tá boa. Valeu, um abraço. Até mais. Até mais. Tchau.